E aí, gente, pessoal, bem-vindos a vocês, né, gente, pessoal, eu tô viajando, né, pessoal, né, pessoal, gente, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, né, passar pro Juan, né, já que ele tá com ele, ele vai acordar mais tarde, né, pessoal, pessoal, vou mandar passar pra ele mais tarde, tá, quando ele acordar, vou esperar ele acordar, tá, gente, pra o vídeo não ser muito longo assim, e o mate, vou ter uma vez pra jogar, depois do mate, acabou o vídeo, tá, primeiro sou eu que jogo, tá, então, pessoal, isso é Five Nights at Freddy's 1, né, versão 1.13, 2014, ó, né, 2014 mesmo, foi o ano que ele surgiu, né, 2015 foi o outro lá, é, gente, acompanha-me, tá, é jogo de terror, mais tarde tem mais aí, com uns boi aí, sei lá, o Jane Morello, então tá, a gente falou que mais tarde, né, quis um jogar outro aí, né, então tá, vocês viram, né, pessoal, então tá, uma pessoa que você aguentou, né, lá no submarino, né, então tá, tomou pra mim, gente, eu vou jogar, pessoal, não é juízo não, eu vou jogar, aqui, ó, ó, o vilão, deixa eu ver, isso não mostra o ano, o bicho só foi depressa, meia-noite já, porra, tá ligando, é, tá, vai ligando, é, É, faz tempo, né, tá sombrio, se joga aí, vai, aqui vira, não vira não, vira não, vira não, é isso daqui, ó, deixa a porta, aqui, se liga a luz, e aqui são as câmeras, é, as câmeras, é, ó, a Chico, Fox, e os, os assassinos, ó, essas câmeras, é, câmera 5, câmera 1, isso aqui, é, câmera 5, câmera A, câmera B, câmera C, 1, é, tem muito cuidado, ó, 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 o vassalá, né, ó, ó, sujeira aqui no chão, é, ó, uma hora da manhã, porra, passa rápido, ó, você tá aqui, né, isso aqui é só a sala, sei lá, é o, não, isso aqui é uma pizzaria, é um, restaurante, uma pizzaria, é o, assim, é, eu já tinha visto já, eu jogava, que tempo, sei lá, 2016, jogava bastante isso aqui, é, é, eu jogava bastante, minha prima também jogava bastante isso aqui, meu, que é antigo demais, agora tá sumido desse jogo, nunca mais, é, agora só o pago, é, ó, viu os papeuzinhos lá, se eu conseguir passar aqui, meu filho, já sabe, ó, tá gravando, é, tá uma hora da manhã, que isso aqui, não, não saíram, eles tão quietos aqui, é, tão quietos, eles tão quietinho, aham, tentar voltar, as que eles pegam de punho, ó, fechar, fechar, é, eles aparecem aqui, daí ligam isso aqui, se não tem nenhum aqui, deixa eles ligados, velho, é, ah, isso é uma pizzaria, sabe o que, fala pra mim, celebrate, ó, só tem esses três aí, o Fox, o Fred, a Chica, sabe o que, é, o dois que vai jogar os boi, é, ó, o cara, aqui não tá, tem máscara não, só tem no dois, tá McQueen, uhum, aqui, tem que olhar daqui, é, velho, se tivesse máscara aqui, velho, eu ia me proteger dos bichos, que eu acho que eles vão me matar fácil, sem a máscara, ó, o mas você tá no meio aqui, pô, isso, tá bom, O que está aqui? O que está saindo daqui? Shhh! 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 Já era o maconha Não vou abrir essa porta para o motivo nenhum Essa porta aí, viu? Isso, fechei Você tem que fazer assim, com vontade, que é que ele vai Oh, os velhos já saíram! É, saíram daí pra casa, fodeu E onde eles estão? Shhh! Sai dessa cama Foi perigoso Shhh! Fodeu Shhh! Ha! Graçal, eu te fudei, meu filho! Tão, tão Oh, velho, só que tá sumindo Tô assustou Tô assustou Tô assustou Shhh, Maria A gente consegue passar essa noite, meu filho. Mate, sua vez, tá? Ok. Vamos lá. Continue. Mate, joga. Gente, juízo, pessoal. Mate vai jogar. Vamos lá. O que estamos achando? Meia-noite, noite de um, só o quê? Ó, 99%. Ó, o que tinha saído, é eles aí, os dois aí, a Chica e o Fox, ao quê? É. Pô, minha versão, foi o Fred que mostrou. É. É feio. Mascará. Coxina. Uhum. Cripe de saria. Volta. Lâmpada. Uhum. Não estou citando assim não, né, filho? É. Outro que grita. O dois. Você viu o outro que grita. É. Maria. Acho que é o dois que acerta mais. É. O pulpo conhece o jogo também. É. Tem mais, cara, não. Só tem no dois. Uhum. O 74. Uhum. 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 Um, dois, um. Isso aqui. Isso. 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 Então eles vão pegar. Ó, dois horas da manhã. Tomara que eu posso, meu filho. Uhum. Ó. Vai dar uma coisa errada aí, mate. É. Vai dar uma coisa errada. Eu tomara, né? Pessoal, vídeo pequeno. Tá precisando ficar enjoado. Pessoal, não sabe, tá? Ó, chat con, isso é um aniversário, sabe o que? Isso é um restaurante pizza, como falaram antes. É. Acho que o que me falou foi o Puff, naqueles tempos. É. Eu jogava, mas eu jogava mais o dois. É. Aquele outro lá. É. Eu acho que vai jogar o pica-pau. O pica-pau e ele. Então pra mim, isso é o quê? É. Sorry. Outro de order. Uhum. Tô quietinho. Mas tô quieto, né? Uhum. Se eu passar, acabou o verde, tá? Uhum. Passa essa noite, né? Ó, três horas da manhã. Eu sigo a hora da manhã aqui. E isso que tem agora, não sai daí. Pra mim, eles saíram duas horas. Eles saíram a Chica e o bom Fox, que saíram. É. Ó, quatro da manhã. Eles vão ficar até aí. É. Ó, tá se piscando. Pensa que eles vão sair aí. É. Eu... Sabia. Eu te fudei, mate. Eu te fudei meio. Uhum. Tenho que sobreviver a essa noite, meu filho. Agora vai dar ruim. Vai dar ruim. Não. É o Fred mesmo que soltou. É o urso mesmo. Eu tava olhando pra câmera lá. Pariu. A gente saiu de lá. Agora soltou agora, filho. O bicho tá cego com isso. Tá brincando comigo. Pessoal. Gente, acabando o vídeo por aqui, pessoal. Vídeo pequeno pra vocês, tá? Onze minutos de vídeo, né, pessoal. Gente, a gente foi... A gente explorou um pouquinho, né, pessoal. A gente... Passa de nível, pessoal. O bicho assusta, né, pessoal. Pessoal, se tivesse máscara, tivesse mais fácil, pessoal. Máscara que fica protegida dos bichos, né. É, a máscara que protege os bichos. Mas não tem máscara, né. Não tem TVT, né. Os bichos vão jogar. Talvez vão passar. Esse aí que me assustou. Esse Fred aí, né. É, sei lá. Era uma pizzaria. Sei lá o quê. O mate vinha com o puff no tempo, né. Era uma pizzaria. É, tem o Chico, o Fox e o... Se o Swipe Medita que me assustou. Né. Estamos três vezes aqui. É o mate explorado, né. O bicho mal, né, pessoal. Então tá. Pessoal, joguei muito antigo, 2014, né. Quem gostou do vídeo? Deixa o like se gostei e avalia mais, tá, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe tudo pequeno pra vocês, tá, pessoal. Falou.